Um brilho de cristal 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 Nosso amor será sempre aceito O que é o dia E nada se importa no nosso amor Na altura que para a lua O rádio vai ser fogo da paixão E a gente se entrega, se venta, se ama Se envolve o prazer com o nosso futuro Nem isso nós nega a volta Tudo acontece nesse amor A malícia que nasce no olhar Tudo isso é bem a tua dor O meu corpo E as chamas eu encontro seu corpo E fazer você sempre cantando Amor e beijar Vem mais uma vez pra amar Vem me aberto de mim Teu amor me faz feliz Vem me fazer viajar E entrar em grande frente Vem mais uma água do mar Mas ser bastante pra avagar E se o corpo está em mim É o nome que está em mim Vem me aberto de mim Teu amor me faz feliz Vem me fazer viajar E entrar em grande frente E entrar em grande frente Vem mais uma água do mar Vai ser constante pra apagar Esse pouco a que está em ti É uma beira que é tudo em mim